A picape Volkswagen Amarok continua sendo uma excelente opção no mercado, agora com seu motor V6 de 258 cv de potência. Vamos conferir? Já andava com saudades de andar na picape Amarok e nos últimos dias a Volkswagen mandou uma unidade para que a gente pudesse testar. Essa é uma picape que me agrada bastante, especialmente para uso na cidade. Afinal de contas, ela tem todo o jeito de veículo de passeio, mesmo com seu tamanho de picape. Com seus pouco mais de 2.100 kg de peso, cerca de 5 metros de comprimento por 2 de largura e quase 2 de altura, a picape Amarok desfila bem na cidade e no campo, podendo carregar na sua caçamba até 1.156 kg. O conforto é um dos principais destaques da picape Amarok, aliado ao seu espaço interno e agora ao seu motorzão V6 com espertos 258 cv de potência e um torque de 59,1 kg por sômetro. É bom lembrar que o modelo anterior tinha um motor com 225 cv de potência e um torque de 56,1 kg por sômetro. E agora o novo motor, além dos 33 cv a mais, ainda pode chegar até os 272 cv de potência, com o recurso da função Overbust. E o que isso significa? Que você tem em mãos uma arisca picape média, tanto para velocidade final, mesmo controlada, como para retomadas. E essa é a grande novidade da Amarok 2021, o novo e potente motor, porque até o câmbio permanece o mesmo, de 8 velocidades, que também me agrada muito. A Amarok 2021 tem o mesmo design, tradicionalíssimo, para dizer a verdade, mas que agrada pelo porte do veículo e pelos pontos positivos que ele traz, em meio a pequenas falhas que poderiam derrubar o seu conceito entre as opções do mercado. O que eu mais gosto na picape Amarok é o interior dela. Extremamente confortável, espaçosa, câmbio de 8 velocidades e muito conforto realmente para quem quer fazer viagens mais longas. E o conforto até para quem quer andar na cidade também. Internamente, eu gosto da posição de dirigir da Amarok, apesar de sentir que a direção hidráulica poderia ser um pouco mais maleável. Ela é dura a baixa velocidade em algumas manobras, mas o motorista se sente confortável no interior da picape da Volkswagen, assim como o passageiro do banco dianteiro. A montadora fica devendo um pouco mais de espaço para os caronas da parte traseira do veículo, especialmente quem vai no meio, além de mais airbags. O modelo traz alguns itens como controle de tração, controle de estabilidade, controle automático de descida, assistente de partida em rampa, câmera de ré, computador de bordo, sensores de luz e chuva e retrovisores externos rebatidos. A picape da Volkswagen também traz piloto automático, banco do motorista com regulagem elétrica, como eu gosto desse item, ar-condicionado do ozônio, volante com regulagem de altura e profundidade e acabamento em couro, além de câmera de ré. Com rodas de aro de 20 polegadas, a Amarok também tem faróis bichinon com luzes diurnas em LED, alertas de pressão dos pneus e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Mas a picape que tem um bom sistema multimídia com GPS integrado, bem que poderia receber uma tela maior, compatível com o próprio carro para dar melhor visibilidade internamente. Eu acredito que esses pequenos detalhes não façam tanta diferença no momento da escolha pelo consumidor, especialmente se ele pensar mais com o pé no acelerador, porque força no motor é o que essa picape da Volkswagen tem e de sobra, afinal de contas é a mais potente do segmento. E aí